Alexandre, se apresenta, fala quem você é, seu trabalho. Eu sou Alexandre Castanheira, eu sou um alcoólatra. Eu perdi o domínio da minha vida, fazendo uso de álcool. E essa representação desse cenário vazio foi o que me sobrou. E Deus foi tão maravilhoso, que hoje eu posso participar da vida de várias pessoas, ensinando elas o caminho que eu fiz, para poder abandonar o vício, e para poder colocar um Deus de verdade e verdadeiros amigos na minha vida. Então, eu vim aqui para te propor, se você não quer experimentar o que é viver, levar uma vida sobre total domínio, sobre a consciência legal. Eu, na verdade, para mim é tudo tão natural, porque isso é que nem ir à praia, né? Você vai na praia, você vai num parque de diversão, e lá para mim eu quero passear, quero frequentar uma academia, engordar. Porque, na verdade, bebida para mim não vale nada, eu não estou preocupada com isso. Estou preocupada em ensaiar, academia, engordar um pouquinho, só isso. Alexandre, explique para ela como que funciona a clínica, onde tem essas mulheres que têm o tratamento, para que ela entenda. Tenho todo um programa terapêutico com academia, com lazer, com alimentação regrada, sim. Tenho um programa que vai fazer você resgatar a sua vida, né? Seria nascer de novo. É um tratamento de seis meses, com atenção psiquiátrica, psicológica. Psiquiátrica, mas não sou doida? Olha, a psiquiatra não é só uma pessoa que trata de louco, a gente também é clínico geral, a gente faz vários exames, pâncreas, para ver como é que está a pessoa, né? Não tem... Existem pessoas que são doentes mentais, que a gente trata com carinho, igual a todos, né? Mas não é o caso teu. Eu não entendo nada disso. Provavelmente seria diferente, né? Graças a Deus não tem. Tá bom? Aham. Sueli. Pois não. Preste muita atenção no que eu vou te falar agora, meu amor. Hum? É uma clínica que tem no interior de São Paulo, é uma chacra. É, sim. Mas é uma chacra, não é um hospital. É tudo aberto, com outras mulheres. E o Alexandre vai fazer o convite, mas eu quero que você aceite de verdade. Eu vou aceitar, mas eu quero fazer as coisas que eu quero fazer. Eu quero tomar banho de sol, eu quero ir na academia. Sim. Eu preciso ter minhas visitas. É que ela está achando, Alexandre, que é louca. Eu não quero ficar desprezada do mundo. Ela está achando que é um... Eu não matei ninguém, né? Eu não é? Ela está achando que é uma prisão. Ah, louco. Ela está achando que... Aí eu tenho que chamar o mundo de zero, né? Não, mas não é. Então, é uma chacra onde... É um sítio. Só que lá tem médicos. É uma casa normal, como a tua casa, com pessoas vivendo em harmonia e umas ajudando as outras. Sabe? É tudo muito gostoso. A dificuldade maior... Pessoal, pessoal, eu me dou muito com o público, entendeu? Eu tenho minha carreira. Eu sempre gosto de viver na música. Eu sem ela não sou nada. Aí eu fico doente. Você vai adorar. Então, se eu for lá, eu quero ensaiar, eu quero violão lá. Se você conhecer alguém que toca para acompanhar eu lá. Isso. Isso eu quero. Aí eu só quero. Porque aí eu passo o tempo. Entendeu? Agora, eu não vou ficar seis meses sem ver ninguém. Não. Aí eu vou ficar doidinha porque eu vou ficar com saudade. Aí eu não... Não faríamos isso. Lógico, né? Sueli, você aceita? Eu aceito. Provavelmente. E pode fazer todas as análises. Se eu quiser sair daqui a um mês, eu saio. Se você ficar um pouco mais, eu fico. Eu vou fazer. Você vai ficar bem. Tá bom. Tá bom? Ok. Você vai lá também? Eu vou fazer uma coisa contigo. Eu vou, depois de um mês, você lá, eu vou ligar para o Alexandre, para o Dr. Fábio. Alexandre, Dr. Fábio, como que está a Sueli? Olha, está legal. Ela está se adaptando. Se a notícia for boa, eu me comprometo que eu vou ver você. Depois do final do tratamento, se tudo der certo e se você cumprir isso, se nós vemos que você melhorou, que você se dedicou, você volta aos palcos aqui no nosso Domingo Show e a gente faz uma grande matéria com você cantando. Tá bom. Muito obrigada. Tá feito? Enquanto isso, eu vou ficar ensaiando música lá, tá bom? Ensaia à vontade. Eu vou em aumentar o repertório. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com. na Google Play ou App Store.